José Maria Veterinário, mais uma vez aqui no programa, Karina Andriotti. Hoje vamos falar sobre a castração e também sobre o período da gestação do animal, tanto do cachorro como do gato também. Doutor, o período da gestação, tanto do cachorro, vamos falar do cachorro primeiro, porque é diferente do cachorro para o gato, não é? É um pouco. Olá pessoal, tudo bem? Tem algumas diferenças. Vamos falar, período de gestação da cadela, de 58 a 63 dias. É dois meses, então gira ali meio igual também a gata. A questão, só que no caso da cachorra fêmea, o cio ela entra cada seis a oito meses, sete meses, seis meses, é uma média. Então assim, a gente tem a... Que nem no caso, até a gente estava conversando que você tem lá a Mora, que é uma filhote. Ela entra no... A fêmea, a cachorrinha, ela entra no primeiro cio de seis meses a um ano. Então de seis meses a um ano, entra no primeiro cio. Aí ela... Ela não... Se tem uma data exata, é com seis meses, é com oito meses. É de seis meses a um ano. A gente vê casos entrando com um ano. E aí entra no cio, passou o primeiro cio, depois a cada cio uma média de seis meses a sete meses. A fêmea, né? Aí tem um pouco de variação, umas variações em relação ao peso, a raça. A mesma idade também, assim, depois lá para o quinto, sexto, sétimo cio, tem um pouco de variação. Ambiente, tudo isso estimula. Às vezes entrar um pouco antes ou um pouco depois. Já a gata, ela entra no cio mais vezes. Ah, verdade? É, por isso que os gatos procriam mais. Então, por exemplo, a gente pega ali uma cachorra que entrou no cio a cada sete meses, a gata, ela entra no cio a cada dois meses. Jesus amado, verdade! É, depende um pouco assim, o pessoal entender mais fácil assim, da época do ano, temperatura, frio, calor, sabe? Então assim, primavera, tem assim um pouco... Então vamos pôr, uma gata aí três vezes por ano entra no cio. Às vezes até quatro. E a cachorra duas. Então a gata, ela procria muito mais. E aí você põe, ela entra no cio, cruza, pega a preenice. Dois meses, pare. Trinta dias de amamentação, quarenta dias, já sei lá, às vezes já doa os filhotes, ela sai para a rua de novo, pega, cria de novo. Então assim, a multiplicação é muito mais rápida dos gatos. Então assim, você pode pôr três, às vezes é quatro crias no ano, que dá para dar. Dá para dar três crias aí tranquilamente no ano, uma gata. E já a cachorra não, né? Já é menos, né? Às vezes dá menos filhotes e tal, né? Mas sempre aí, de seis meses a um ano, primeiro cio, né? E aí também você até comentou, né? Sobre quando colocar para cruzar, né? As pessoas que optam em colocar para cruzar, é sempre assim. A gente não recomenda, eu como veterinário não recomendo, né? Sempre ou a pessoa tem uma assistência muito grande, que nem no seu caso, você tem lá sua cachorrinha, você tem uma assistência muito grande, mas a pessoa colocar de forma informal, assim, sem passar por um veterinário, a gente não indica, né? Porque é o seguinte, o cio sempre, ah, vou pôr para cruzar, é sempre no terceiro cio. A gente vê a cachorra cruzando no primeiro e no segundo cio, ela não está formada ainda. Então, assim, sempre no terceiro cio ou quarto cio, ah, vou pôr uma cria, né? Aí coloca lá terceiro ou quarto cio e... E aí depois que passou, deu a gestação, amamentou e castra, né? Aí castra. Quem não tem, não quer ter canil, ah, vou pôr só uma vez, põe uma vez e depois castra, tá? Outro problema, assim, vamos falar primeiro da gestação, né? É, quando a cadelinha vai estar em período de gestação, ela precisa comer uma ração de filhote. Ah, é? É importante, é. Ou pelo menos ali no terço final, eu gosto pelo menos da metade para frente e já passou uma ração de filhote. E uma ração de qualidade. Às vezes a gente vê a cadelinha ali na hora que ela chega no período, porque, pensa bem, ela está em período de gestação, tem filhotes crescendo na barriga, então, assim, ela precisa de muito nutriente. Ela precisa de mais proteína, carboidrato, gordura, cálcio, né? Os minerais. E aí, quando ela chega no período para parir, ela usa muito cálcio. Então, assim, ela, a contração muscular do trabalho de parto, às vezes, 24 horas ali que ela fica fazendo força para ter os filhotes. Ah, fechadinho. E aí, quando sobe muito cálcio, a gente vê animais que têm deficiência de cálcio e aí tem que correr para uma clínica veterinária, né? Então, assim, o que a gente recomenda é estar em gestação, comer uma ração de filhote, tomar os vermífugos de forma correta, a orientação do veterinário na gestação, tem o período certo ou antes, né? Ela está vacinada com todas as vacinas, as vacinas dadas em clínica, que são as V10, Giard, Gripe, né? E na hora de parir também está sempre ali com o seu veterinário de confiança, ele dando as instruções, né? Porque ela entra em trabalho de parto, ela precisa de um local adequado, com caminha, tudo coisa limpa, excluído, um ponto excluído da casa que não tenha criança, que não tenha barulho, né? Então, assim, ela vai ter essa cria, normalmente é um filhote a cada duas a três horas. Às vezes a gente vê casos de nascer um a cada uma hora, mas passou também muitas horas em trabalho de parto, ele três, quatro horas não sai, aí também já tem que procurar um veterinário. E aí, assim, os filhotes eles nascem, né? As primeiras doze horas eles têm que mamar o leite. Na verdade é o colostro, né? É o leite inicial ali que sai das maminhas da fêmea que eles têm que mamar. Ali ele tem esse colostro onde tem os anticorpos, a defesa do filhote. E a gente tem que intervir em alguma coisa? Ou tem que deixar tudo acontecer ali naturalmente e ficar espiando de longe? Como que é isso? Porque eu acredito que a gente, né, deve ficar numa ansiedade. Ai, minha Nossa Senhora, não é? Você é vó, né? Não, não é? Você é vó. E como que é isso? Como que eu vou ficar? Como que eu vou participar? Como que eu vou saber qual é a hora? Se eu preciso intervir? Como que eu vou saber se está acontecendo alguma coisa de errado? Não está? Se eu preciso chamar você? Se eu não preciso? Como que eu vou saber de tudo isso? É assim, ó. Que nem eu falei. Os filhotes eles vão vindo ali. Eles vão parindo, a média, a cada duas horas, por exemplo. E uma coisa assim, a fêmea, ela estando bem alimentada com uma ração de filhote, né? Às vezes até uma vitamina, uns dias antes ali, no final da gestação, uma vitamina de qualidade, um complexo polivitamínico ajuda também. E a gente não recomenda dar o cálcio em si, né? O que a gente recomenda, às vezes, é que nem eu falei, a ração de filhote, uma ração de qualidade que ela já vem com a quantidade certa. Aí ela vai chegar para a Paris bem em saúde. Então, uma coisa assim, a respiração. Ela não pode estar extremamente ofegante, extremamente fraca. Então, às vezes, a gente vê aquela cachorra muito ofegante, muito ofegante, muito fraca. Ela pode estar tendo deficiência de cálcio. Às vezes, ela fica só deitada, ela não levanta. Porque, às vezes, você vê casos que ela já está oito horas em trabalho de parto. Comeu uma ração de má qualidade. Ela não vai ter força para a Paris. Entendeu? Aí tem que procurar um veterinário. Tipo assim, também passou já mais de duas horas e meia ali, não pare, não pare. Aí sempre é bom já procurar um veterinário. Então, assim, uma coisa assim, é isso. É o comportamento dela. Se ela estiver muito ofegante, com batimento cardíaco muito acelerado. Às vezes, você coloca a mão no peito e você vê que está muito acelerado. É uma coisa excessiva. A respiração ofegante, ela vai ter, porque ela vai estar em trabalho de parto. Mas você vê que está muito exagerado, ela é muito fraca. Aí é um sinal que não está legal. Outra coisa, o filhote nasce, fica ali metade. Ah, o filhote não sai, não sai. Aí é uma coisa assim, às vezes, você pode ajudar. Principalmente o cachorro que é mãe de primeira viagem. Normalmente o filhote, ele sai numa bolsa. É uma gosma, assim. Então, normalmente, a primeira coisa é sair daquilo ali, seja limpa. Já abre ele, tira ele daquela bolsa. Ai, minha nossa senhora da garofita. É, quando a pessoa vai ajudar, o cachorro tem que ser mansa também. Tem que ser uma cachorra, assim, que deixa, né? Aí você tem que tirar ele daquela bolsa e limpar ali o narizinho, porque fica, ele não consegue respirar, né? Aí tem uma tecnicazinha ali, por causa do cordão umbilical, né? Você suturar ali os dois cordões umbilicais e cortar, né? É uma coisa que não é difícil. É uma coisa que dá para fazer. E aí, assim, o filhote, ele saiu ali da mãe, né? Já tem que depois pôr para ela lamber tudo, né? Mas eu sempre recomendo tirar dessa bolsa, sabe? Às vezes fica ali e pode vir o filhote ter algum problema. Ou, na verdade, é neonato, né? Ele pode vir ter algum problema por falta de oxigênio, por uma demora. Mas normalmente é isso, é isso tudo ela faz. Ela faz. Isso é só se ela não vir a fazer. É, ela faz. Só que, assim, eu recomendaria pegar e fazer, no caso, para não correr o risco, né? Tá. Mas, tecnicamente, na teoria, para ela fazer. Tá. E aí, por exemplo, o filhote aí tirou dali, tem que secar ele bem, né? Com uns panos limpos, umas fraldas limpas, né? E já ir colocando ele para mamar. Aí, na verdade, assim, ele tem que mamar esse leite. Essas primeiras 12 horas, o colostro é o que vai trazer os anticorpos. O organismo dele, o intestino dele absorve anticorpos só até 12. O máximo até 24 horas depois. Depois não absorve mais. Então, o filhote que não mame esse colostro, ele não vai, às vezes, ele nem vinga. Ele vai ficar doente, então ele não vai ter muito futuro. Então, ele tem que mamar. E o neonato, a gente chama essa fase de neonato. Ele tem 30 dias que ele é neonato. Depois ele passa para filhote. Depois de 30 dias, ele vira filhote. Antes, a gente chama neonato. Fica de 14 a 16 dias com o olho fechado. Então, já tem colocando ali para mamar. A mãe tem que continuar a lactação. A gente recomenda, no mínimo, 45 dias. Para os filhotes ficarem com a mãe, mamando. E a gente recomenda que continue dando ração de filhote. Eu recomendo ração de filhote, às vezes, 3 meses após o parto. Porque é 2 meses de amamentação. Depois, 1 mês, o pacachorro ganha peso. Entendeu? Então, assim, no mínimo, 2 meses. Após a gestão. Se ele está com 1 ano, eu estou dando ração de filhote ainda. Ah, porque ele e a mora, eles vão acabar comendo... É, dá para segurar a mora na hora que ela atinge uns 6, 8 meses. Aí, já dá para passar para adulto. É uma raça que não cresce muito, né? Aí, depois, já passa para de adulto. Ah, porque eles vão comer aí um do outro, então, né? É, vão separar. Então, assim, os cuidados com o filhote é baixa de temperatura, é o que mata o filhote. Ele tem que estar sempre bem aquecido. Desidratação e hipoglicemia. Então, se ele estiver mamando bem, ele não vai desidratar se a cachorra tiver leite. Então, se ela estiver bem alimentada, ela saudável, ela vai ter leite. Ela estando bem hidratada, ele vai ter que estar amamentando. Ele vai ter que estar, ela dando bastante leite, ele amamentando bem. Então, assim, ele não vai ter desidratação, ele não vai ter hipoglicemia, que é a baixa de açúcar no sangue. E ele não vai ter hipotermia. Você vê que o filhote está meio molinho, meio lento. Você põe a mão e ele está gelado, ele está morrendo. Então, é sinal, assim, que ele está em letargia, que a gente chama. Então, você vê que ele está bem lento, está bem devagar. E aí, assim, o bom é um exame de imagem, né? Com 30 dias, você faz um ultrassom para ver se eles estão bem. Entendeu? Com 30 dias de gestação, na verdade. Não depois que nasceu. 30 dias de gestação. Ah, pegou, cruzou hoje, daqui 30 dias faz ultrassom para confirmar. Aí, faz ultrassom ali. Vê se eles estão em ordem, né? Ah, está em ordem, beleza. Vê o tamanho, dá para ter uma noção do tamanho. O ultrassom não dá para ter certeza de quantos são. Mas, vê batimento cardíaco, né? Dá para dar uma média, 3 a 4, 4 a 5, né? Às vezes, dá para dar exato a quantidade. Para contar, é o raio-x. Aí, tira lá para os 40, 50 dias o raio-x. Mas, um ultrassomzinho já resolve bem. Nessa parte, se os filhotes estão em ordem, né? E o animal é isso. Antes de entrar nesse trabalho, tem que estar saudável. Não pode ter, está com alguma doença de carrapato. Não pode ter doença genética que também vai passar para os filhotes, né? Tem animal que tem sarna demodéssica. A gente não recomenda, né? Que vai passar para os bebês, né? Então, doenças genéticas a gente não recomenda porque vai jogar para outra geração, né? E aí, o filhote, ele, a partir de 30 dias, né? Está amamentando, vai até os 45 dias e depois já começa a passar para a ração, né? Já começa a entrar para o sólido. E aí, depois já entra no ciclo de vacinas, né? Mas, em relação à gestação, é isso, né? A parte da alimentação, né? 30 dias já pode vermifugar. Já começa com a parte de vermífugos, né? E tem que cuidar, né? Tem que cuidar, né? E tem que, não pode deixar, né? Deixar lá e... São várias negócios de vermífugos, né? Então, é... Tem seus cuidados. Tem seus cuidados, né? Então, assim, como eu falei, às vezes, ah, vou pôr para cruzar, mas tem que ver se tem condição depois de arcar com o veterinário. Exato. Porque, às vezes, tem problema no parto, precisa correr numa clínica de madrugada fazer cesárea. Então, às vezes, você vê gente colocando o animal para cruzar, para pegar dois, três filhotes para vender, aí, depois, o custo que dá com o veterinário, você não paga... Exatamente. ... o lucro que você ia ter com os filhotes. Né? Então, assim, tem que ter essa consciência, né? E... Eu acho que é mais é isso, assim. Depois, eu acho que no próximo programa, a gente poderia até falar de castração, né? A importância da castração, né? Do macho, da fêmea, né? Evita câncer de mama. Tem vários fatores aí. Tem várias coisas que ajudam a castração, né? No próximo programa, a gente vai aí tratando de todos esses assuntos. Doutor, obrigada mais uma vez. E logo a gente volta, então. Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal. E até a próxima aí. Até, então. Um beijo. Um beijo. Vamos lá.